Olá Edvelton, boa noite. Olha, o duplo homicídio cometido na noite desse domingo na Praia do Sol em Laguna já está sendo investigado pela Polícia Civil. As vítimas são Anderson Barroso, de 23 anos, e William Brás, de 24. Eles são naturais do Rio Grande do Sul e moravam em Laguna há alguns meses. Um carro com placas do Rio Grande do Sul estava na cena do crime. Uma das vítimas foi encontrada fora do veículo com marcas de tiro na cabeça. Ele tem passagens pela polícia por homicídio e ocultação de cadáver. O outro rapaz morreu no banco do motorista, também alvejado com tiros. Algumas buchas de cocaína também foram encontradas no local. E um homem de 63 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite desse domingo também em Laguna. O idoso foi encontrado pela polícia militar caído no chão de casa no bairro Portim. Ele tinha uma perfuração nas costas causada por um disparo de arma de fogo. Segundo a PM, o homem estava consciente e foi encaminhado ao Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos de Laguna. Os autores dos disparos estariam em uma moto vermelha com uma espingarda. Porém, eles não foram identificados. A bala atingiu o fígado da vítima e o estado de saúde é considerado estável. A PM realizou algumas rondas no local, mas os autores do crime não foram localizados. São essas as informações, Ed Velton. Eu volto com você.